O Serviço Secreto Soviético considerou causar guerra civil no Brasil em 1961. Pesquisa inédita em arquivos da antiga Tcheklossváquia mostra a atuação da STB de 1952 a 1971. Este livro ajuda a entender o clima da época por meio das ações da agência submetida à russa KGB. João Quadros ainda não tinha sido eleito presidente do Brasil quando, em visita a Moscou, em 1959, fez uma promessa ao tradutor que o acompanhava na viagem pela União Soviética. Quando eu chegar ao poder, e chegarei com 100% de certeza, você será o primeiro a receber o visto. O presidente eleito, no ano seguinte, nunca saberia, mas Alexander Ivanovitch, que atuara como seu tradutor, era um agente da KGB, a Agência de Inteligência Soviética. Parte dessa história, que culminaria na retomada das relações do Brasil com a União Soviética, em 1961, é contada no livro 1964. O Elo Perdido, VIDE Editorial de 2017, publicado no início deste ano. A obra é fruto da primeira investigação brasileira nos arquivos do Serviço de Inteligência da antiga Tcheklossváquia. O STB, sigla para Segurança Estatal, feita pelo paranaense Moro Kraensky, em parceria com o tcheco Vladimir Petrilak, submetido à KGB. A STB atuou aqui na América Latina durante a Guerra Fria e seus arquivos servem como aperitivo das ações soviéticas no continente, já que os documentos de Moscou seguem restritos. Não há praticamente nada de pesquisa sobre a União Soviética nesse período, comenta o professor Carlos Fico, do Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Ele diz que não há muito interesse sobre o assunto e cogita que, seja por conta da pouca interferência soviética no país, Kraensky chegou aos arquivos tchecos por acaso. Trabalhava como guia no Memorial e Museu Auschwitz-Pikernal, o antigo campo de concentração nazista na Polônia, e se interessou pela história do país. Ao topar com a circulação de informações erradas sobre os soviéticos no contexto polonês, decidiu buscar informações em relação ao Brasil. Procurou na Polônia, mas foi encontrar material mesmo na República Tcheca, para conseguir adequar o polonês que ele fala ao tcheco dos documentos. O pesquisador se associou ao tradutor Vladimir Petrilak. Os dois montaram um site para divulgar o resultado das pesquisas e receber contribuições, já que não encontraram nenhuma instituição governamental ou acadêmica disposta a patrocinar a investigação. E qual foi a grande descoberta dos arquivos pela perspectiva dos pesquisadores? Talvez seja o fato de saber pela primeira vez sobre a atuação de espiões de serviços de inteligência do bloco soviético no Brasil. Ou descobrir que houve brasileiros que, segundo os documentos, colaboraram de forma consistente ou não, depende do caso. Com esse serviço de espionagem estrangeiro, responde Kraensky, que ressalva algumas vezes ao longo do livro, Todas as informações dos arquivos secretos devem ser consideradas com cuidado. Muitas delas não têm fontes alternativas para a confirmação más. Mesmo assim, ele argumenta se são fontes relevantes sobre o período. Serviço de inteligência Os autores do livro se concentraram na pesquisa dos documentos do primeiro departamento da STB, responsável pelo serviço de inteligência no exterior, onde descobriram que uma rede de 30 agentes e cerca de 100 figurantes, potenciais agentes que colaboraram com o serviço de inteligência sem saber, atuou no Brasil de 1952 até 1971. O serviço de inteligência, Tcheklossvac, determinava objetivos ou objetos ou alvos de interesse com o objetivo de entrar, infiltrar ou penetrar operacionalmente através de sua rede de agentes para aquisição de informações ou materiais relacionados com determinadas tarefas, diz Kraensky. Entre os principais alvos estava o Itamaraty, o governo federal e o parlamento, além de instituições como a Petrobras, o Exército e o BNDES. Os soviéticos buscavam brasileiros de perfil nacionalista e anti-americano, mas que não tivessem laços tão evidentes com o Partido Comunista Brasileiro e usavam desde o argumento ideológico e o oferecimento de presentes até o pagamento de honorários e estratégias de chantagem baseadas em informações constrangedoras. Entre as operações mais ousadas do serviço de inteligência Tcheklossvac, os autores incluem a intermediação de armamentos para o Brasil, a falsificação de documentos para implicar os Estados Unidos no golpe de 1964 e o financiamento de, ao menos, um jornal como parte de um projeto maior e não finalizado, que tinha como meta criar uma emissora de TV e uma rádio de alcance continental. O envio de 20 mil metralhadoras de produção tcheca para o Brasil acabaria acontecendo sem a interferência direta da STB e chegou a virar assunto no Parlamento Brasileiro à época. Os documentos também expõem, como os tchecos, sempre interessados em disputar com os Estados Unidos a influência na região. Atuaram no Brasil para melhorar a imagem do regime cubano pós-revolução e até criaram uma operação para reagir, em 1961, a um possível golpe de Estado. O camarada ministro confirmou a operação ativa 1 a 5, 1-5, de criptônimo luta, cujo objetivo é causar demonstração e tumultos, demonstrações e tumultos anti-americanos em caso de seus surgimentos causaram a guerra civil no Brasil. Um dos objetivos desta operação ativa é fazer com que representantes nacionalistas tomem o poder no Brasil. Diz documento de 23 de outubro de 1961, exposto no livro, a operação que envolveu contatos com o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola e as ligas camponesas lideradas por Francisco Julião durante apenas seis meses, de novembro de 1961 a abril de 1962. E provavelmente foi encerrada quando os responsáveis perceberam a dificuldade de executá-la. O regime militar A pesquisa de Kraesk e Petrilak mostra ainda que os Tcheklosvakos foram surpreendidos quando os militares tomaram o poder na virada de março para abril de 1964. A falha do Serviço de Inteligência em antecipar a derrubada do presidente João Goulart foi atribuída, posteriormente, à falta de contatos entre a direita brasileira. Nos relatórios internos, os agentes destacaram a hesitação típica de Goulart e a sua incapacidade de levar as coisas até o fim, como motivo de uma queda sem reação. Não se podia sequer falar em derrota, pois a derrota pressupõe uma luta e no Brasil houve somente uma tomada pacífica de poder pela direita. Diz um trecho do mesmo documento, um relato sobre o golpe de Estado destinado apenas à elite do Partido Comunista Tcheklosvak. As atividades soviéticas no Brasil sofreram um grande apalo após a tomada de poder pelos militares. Os agentes tcheklosvakos, que contavam entre seus contatos com jornalistas, funcionários públicos e até um deputado federal, tiveram de se retrair. Vários de seus figurantes se refugiaram em embaixadas estrangeiras e no exterior ou perderam os cargos que lhes garantiam relevância. O serviço seguiu por meio, pelo menos, mais sete anos. Contudo, e seus registros ajudam a entender o clima de desconfiança e medo que levou o país a passar 20 anos sob o julgo de um regime militar. E esse é apenas o início da história do lado soviético. Kraensk diz que ainda há material para ser pesquisado nos arquivos e ainda, como ocorre no Brasil, desconfia-se que os documentos que os tcheklosvakos registraram como destruídos, possam estar guardados em algum lugar. Os brasileiros são pessoas preguiçosas e bem levianas, segundo o documento. Os arquivos tcheklosvakos se prestam também à crítica de costumes. Desde a chegada ao Brasil, em 1952, os agentes registraram suas impressões em relatórios que seriam repassados aos colegas que os substituiriam no futuro. Atuar no Brasil não era exatamente uma prioridade, mas era considerado muito mais seguro do que atuar nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Em meio a reclamações sobre o calor que fazia no Rio de Janeiro e a falta de água por uma semana no apartamento de Copacabana, onde o primeiro chefe da Residentura Base de Serviço de Inteligência, Tcheklos Vaca, no Brasil, se instalou. Encontram-se análises sociológicas. Todo o povo é educado em um espírito de desprezo para com o trabalho, o que pode se observar, por exemplo, quando as faxineiras se recusam a limpar janelas e assoalhos, o que obriga a contratação de mais faxineiras, especialmente para isso. Segundo o primeiro agente da STB no Brasil, homens e mulheres têm unhas tratadas, todos querem, a qualquer preço, causar a impressão de que não precisam trabalhar fisicamente. Em outro trecho, ele relata violência e assassinatos. Um deles, cometido a 20 passos da embaixada Tcheklos Vaca, em plena luz do dia, um homem cortou a garganta da esposa, porque a mesma não queria partir com ele para outra região do país em busca de uma vida melhor. Em outro relatório, registra-se que os brasileiros reconhecem como cozinha típica somente a cozinha baiana e que ela pode levar à enfermidade. As cervejas são boas, independente das marcas, mas os cigarros são ruins. O trecho mais impiedoso sobre os brasileiros, Reproduzido pelos pesquisadores no livro 1964, O Elo Perdido coube ao agente Baklav Bubenikas, codinome Bacalar, um brasileiro, ao contatar com um estrangeiro, passou-lhe uma tendência em fazer uma grande quantidade de promessas, já supondo que não cumprirá nenhuma delas. Referindo-se à classe média urbana, ele diz que são pessoas preguiçosas e bem levianas, com as quais não se pode contar. Os brasileiros de classe média, frequentemente, surpreendem um europeu com uma longa lista de faculdades e cursos que terminaram, mas, na verdade, o conhecimento adquirido por eles é muito superficial, o que significa que, no Brasil, por regra, encontramos pessoas ignorantes que, mesmo com numerosos títulos científicos, não chegam aos pés da nossa gente com formação primária. Finaliza. texto obtido aqui no site do El País Brasil.